E aí meu amigo, como é que estão as coisas por aí moço? Eu sou o Léo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um gotejo, bem facilzinho né? Então, gira a vinheta! Ó aí, ó! Tá vendo aí? Dando uma pingadinha bem de leve né? Ó! Ó, vamos filmar ali no quartinho que o vento tá batendo muito hoje hein? Olha meu amigo, o pessoal tem me inscrevido aí né? Falando que estão com dificuldade né? Pra aprender aqui o conteúdo do canal Energia das Plantas Só que aí eu vou ver lá e o cara assistiu só 2 minutos de vídeo né? Então você precisa assistir o vídeo todo rapaz! Assiste o vídeo todo que do meio pro fim eu dou o pulo do gato né? Pra você aprender aqui o processo 100% Ó, você vai precisar de uma garrafa PET Aqui eu tô usando a garrafa de 500ml mas pode ser a garrafa que você tiver aí né? Quanto maior a garrafa mais tempo vai gotejar lá na sua plantinha Essa garrafa aqui de 500ml Chega a durar em média um dia né? E aí você vai precisar também de um palito de dente ó Tá vendo? Só isso que precisa moço! O pessoal ensina aí vocês a A colocar soro de hospital Colocar durepox Colocar arame Apertar pra lá e apertar pra cá Não precisa nada disso não moço! É só isso aqui ó! E aí você vai pegar um aramezinho daqueles lá de construção civil Ó que o pessoal usa pra amarrar coluna Vai fazer uma ferramentinha assim ó! E aí vai fazer um furo aqui ó! Ó faz assim ó! Na manha! Tá vendo? Faz assim! Vai girando ela assim ó! Rapaz aqui tá um vento viu meu amigo que eu vou falar pra você Viu cara? Tá difícil gravar vídeo aqui Ó! Dá uma girada assim ó! Gira anti-horário também! Dá uma boa girada! Ó! Pra dar uma boa Abertura no buraco aí! Pra não quebrar o palito né? Ó! Tem que ser sarame aqui viu! Tem que ser esse aqui! Aí você vai pegar o palito aqui ó! Vai colocar E aí vai girando na manha ó! Pra não quebrar o palito ó! Aí você vai colocar ele assim ó! Tá vendo? Aí você vai encher a garrafinha d'água Vai deixar o palito hidratar por meia hora! Tá? Vai deixar ele hidratar aí por meia hora! Depois que ele hidratar você vai puxar ele aqui ó! Vai puxar ele de volta aqui pra ficar igual o outro lá ó! Aí ó! Tá vendo? Aí vai começar a gotejar meu amigo! Aí é só sucesso! Aí é o seguinte! Agora vem o pulo do gato hein! Cês lembram lá no início do vídeo que eu falei pra vocês assistirem o vídeo até o final né moço? Ó! Se não começar a gotejar você dá uma giradinha assim ó! Sentido horário! Depois dá uma giradinha no sentido anti-horário ó! Faz assim assim ó! Ele vai... Vai começar a gotejar igual o outro lá ó! Tá vendo? Se mesmo assim ele não gotejar rapaz! Que já aconteceu comigo aqui né! Deve ficar sem gotejar! Aí sendo pra vocês preocupados que ele vai gotejar aqui também ó! Ó! Que aqui ele fica um filmezinho de água aqui ó! Tá vendo? Sua planta vai continuar sendo irrigada viu moço! Entendeu rapaz? Ó! Você tá pensando que o pulo do gato é só esse? É por isso que eu falo pra você rapaz! Assista o vídeo até o final! Aqui a tampa também tem que ficar ó! Só encostada viu moço! Não vai rosquear a tampa não né! Não vai apertar a tampa não! Tem que entrar ar aqui pra poder... A água descer lá! Beleza? Ó meu amigo! Quero sua curtida viu! Deixa aí sua curtida se você gostou do vídeo! Deixa o seu comentário se você já conhecia isso aqui! Você já deve ter feito isso aqui né! E aí não deu certo rapaz! Você não sabia o pulo do gato! Você largou pra lá né! Só que aqui na Energia das Plantas você aprende moço! Agora você tem que assistir todo o vídeo viu! Vou bater nessa tecla! Que é pra você aprender ó! Aqui eu já furei aqui ó! Eu já furei aqui e aqui tentando gravar pra vocês! Não é pra fazer isso não né! Aqui eu furei quatro vezes aqui! Porque os vídeos não... Não tava dando certo por causa desse ventão aí né rapaz! E ó se inscreve também moço! Tá esperando o que né! Se inscreve aí que aqui na Energia das Plantas eu vou ensinar vocês a cultivar frutos de qualidade viu rapaz! Qualidade de exportação sem veneno né! Você fazer na sua rocinha aí moço! Ó amigo espécie de vocês! Um abraço! Tudo de bom pra você e sua família! Muita paz! Muita saúde! E até o próximo vídeo! Muita paz! Muita paz!